Cara, esse é um assunto que eu gosto demais, né? Então tá aqui o chumbinho pardal, né? Que era o mais barato que tinha, né? Tem o tio Tupi também, e cara, muito ruim, né? Péssima, qualidade péssima, né? Não tem precisão nenhuma, mas, cara, quem dava 500 tiros por dia, né? Como eu fazia com armas de precisão quando era criança, é o que dava pra comprar, né? E eu sou apaixonado por esse assunto, né? Tenho minha coleção de chumbinhos ali, Tenho, né? Algumas boas armas aí de pressão também, sempre gostei disso, né? Inclusive hoje, a live de hoje, né? Às 19h11, eu vou falar aí sobre chumbinhos, né? Sobre as munições aí pra armas de pressão, né? Esse aqui era o Diabolo, né? Diabolô, que era quando recebi o pagamento, né? Aí o meu pai comprava tipo uma caixinha dessa e cinco dessa ou dez dessa, porque esse aqui era muito mais caro, e eu tava muito mais preocupado em atirar muito do que atirar bem, né? Eu queria era quantidade. Vamos falar sobre tudo isso hoje, 19h11.